Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 19 de outubro. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, a CGU, foi escolhido para receber um prêmio internacional por promoção da integridade e ética no setor privado. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Thaís, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, essa é a primeira vez, viu, Thaís, que um órgão de governo da América Latina recebe esse reconhecimento. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, como você falou, ele vai ser agraciado com o Prêmio Internacional da Sociedade de Integridade e Ética Corporativa, que tem sede lá nos Estados Unidos. Essa premiação vai ser entregue na semana que vem. Bom, sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o diretor de promoção da integridade do Ministério, Renato Capanema. Renato, obrigado por receber a gente aqui. Eu queria que você falasse, então, primeiro, por quais ações o Ministério está sendo reconhecido nessa premiação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Olha, a CGU tem atuado há quase uma década na promoção de um ambiente corporativo íntegro ético. Nós temos iniciativas como o Proética, que nós lançamos em 2010, que reconhece anualmente empresas que têm programas de compliance, de integridade, sólidos, efetivos. Ano passado, o programa recebeu quase 400 empresas inscritas e, a cada ano, aumenta mais o interesse pelo programa. Além disso, nós temos programas voltados para a promoção de integridade em pequenas e microempresas. Nós produzimos manuais que têm sido referência no setor privado para a condução de processos administrativos disciplinares, para avaliação em acordos de leniência. Enfim, então, a gente tem atuado bastante com relação a esse tema. Nós temos uma coordenação na nossa diretoria especificamente dedicada à promoção, ao fomento da integridade no ambiente corporativo. O que representa? Então, está sendo agraciado com esse reconhecimento internacional. Primeira vez que um órgão de governo da América Latina recebe esse prêmio. O que representa? Olha, para a gente é uma honra. A gente fica muito feliz por receber esse prêmio. Essa é uma iniciativa pioneira da CGU, durante muito tempo até questionada por que o governo está fomentando algo no setor privado. Então, a gente receber esse prêmio é um reconhecimento. Se juntar a poucas organizações no mundo que já receberam, como FBI, OCDE, Transparência Internacional, está num seleto grupo de instituições que já receberam isso, só nos mostra que a gente está no caminho certo. E, nesse sentido, qual é a importância justamente de fomentar essa prevenção e combate à corrupção, promover a integridade no setor privado, com a integração com o setor público? Qual é a importância de fomentar isso? Olha, João, a corrupção tem sempre dois lados. Ela sempre envolve um público e um privado. Então, a gente tem que adotar medidas, e nós estamos fazendo isso para fortalecer o ambiente de integridade no setor público, mas a gente também tem que ter um olhar para o setor privado, para que eles adotem medidas adequadas, para que eles mitigam seus riscos, para que eles tenham regras claras de relacionamento com o setor público. Então, o governo tem esse papel de fomentar, induzir, premiar, reconhecer iniciativas de vanguarda. E é isso que a gente tenta fazer. Tá certo, diretor. Muito obrigado pelas informações. O programa Proética, Empresa Proética, uma das ações pelas quais o Ministério está sendo agraciado nessa premiação, teve a participação, no ano passado, de mais de 370 empresas. Viu, Thaisa? Volto com você no estúdio. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Meninas na Ciência. Esse é um dos projetos mais visitados na edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Alunas de cursos técnicos e superiores estão produzindo protótipos ou equipamentos que poderão ser utilizados em aulas do ensino médio. A repórter Gabriela Noronha nos traz os detalhes. Pensou em ciência? Já se imagina homens de jaleco junto a microscópios e computadores, não é mesmo? E com certeza você já ouviu dizer que ciência ou robótica não é coisa de menina. Ou que garotas não levam jeito para matemática, cálculo ou nanotecnologia. Se depender deste grupo de mulheres, isso é coisa do passado. A gente viu aqui, enquanto todas as meninas trabalhando junto, que cada menina pode contribuir muito na ciência e também na tecnologia e outros afins. E a gente sabe que a gente tem que desconstruir essa questão cultural de diferença entre meninos e meninas. O projeto Meninas na Ciência é uma das atrações mais procuradas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com institutos federais, o projeto trouxe para Brasília 41 alunas de todo o país. Nesses últimos três anos, a gente sempre vem identificando e estimulando linhas de apoio a meninas. As meninas que chegam aqui sem nada, nas mãos, e saem no final de três dias com projetos inovadores, surpreendentes, didaticamente atrativos. Para chegar aqui, elas tiveram que desenvolver protótipos de materiais que vão ajudar no aprendizado de alunos de escolas públicas do ensino médio. É possível programar, que é possível trabalhar com robótica, é preciso trabalhar com visão tridimensional e com projeções, porque a gente quer que isso realmente chegue até as escolas. É uma experiência incrível, que agrega conhecimento para a vida toda. Durante esta semana, além de divulgar o projeto, as estudantes com idades entre 17 e 26 anos participam de oficinas sobre os materiais e metodologias que podem ser aplicados nas escolas. Na segunda fase, agora, as meninas devem pensar em reduzir os protótipos construídos. Tudo deve ser guardado em caixas como esta, de modo a facilitar o transporte do material. Ou seja, agora, esse projeto pode ser levado para qualquer lugar. Na verdade, é um grande desafio. Eu sempre quis ensinar e achava que teria dificuldade nisso. Mas na matemática, você acaba se apaixonando, ainda mais conciliado com a tecnologia, né? Em quatro dias, elas fizeram, vou dizer, quase um milagre. Poder ter essa experiência na vida é algo incrível. Um estudo do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, mostra que houve uma redução no consumo de cigarros ilegais no Brasil. Vamos ver na reportagem. Há quatro anos, o cigarro entrou na rotina de Juan. Ele reconhece que o hábito faz mal à saúde. Mas, enquanto não consegue largar o vício, pelo menos evita comprar produtos que sejam falsificados. Eu evito comprar cigarro na rua, de camelô. Geralmente, eu compro só em banca ou mercado, padaria, que geralmente é melhorzinho, né? Já tem um... Como já conheço, então eu imagino que a presidência seja melhor também. O número de cigarros ilegais consumidos no Brasil caiu de 39 bilhões em 2016 para 34 bilhões em 2017, segundo um estudo do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A maioria dos cigarros ilegais consumidos aqui foram contrabandeados do Paraguai. A pesquisa mostra também que, apesar do consumo ilegal de cigarros ter diminuído, a quantidade de cigarros legais consumidos subiu de 53 bilhões para 55 bilhões entre 2016 e 2017. Os resultados indicam ainda que a tendência de queda no número de fumantes, iniciada no fim dos anos 80, pode ter chegado ao fim. É que a quantidade de pessoas que fumam nas capitais se manteve praticamente a mesma. Passou de 10,16% em 2016 para 10,11% em 2017. E para coibir o consumo de cigarros ilegais, o governo federal tem várias ações. A Polícia Federal faz operações para impedir o contrabando. Já a Receita Federal controla a entrada dos produtos no país. Em 2017, foram apreendidos mais de um bilhão de reais em cigarros ilegais. Há também um trabalho para conscientizar sobre os males do vício no tabaco. Você sabia que uma em cada 10 mulheres vítimas do câncer de mama poderiam ter a vida poupada se praticassem atividade física regularmente? É o que aponta o artigo científico sobre a mortalidade da população feminina, divulgado na revista Nature, e que contou com a participação do Ministério da Saúde. De acordo com a pesquisa, no ano de 2015, 2.075 mortes poderiam ter sido evitadas se as pacientes realizassem ao menos uma caminhada de 30 minutos por dia, cinco vezes por semana. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acesse o nosso site www.seg.org.br